Eu confidei ela para dançar, pra ser ela que já vai todos os dias assim Vem, 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 eu gosto, eu gosto, eu gosto, eu gosto, eu gosto, eu gosto de você Eu queria, eu gosto, vem, 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 vem Vem, 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 E aí saiu a espuma e não, me jogava com ela, e ela ainda me passava, e aí eu cantei um bebê, e ela ainda voltava por mim, mas quando tentava falar, amaguejava e saia a casa, e aí me bebeu bem, e aí me passava, 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 e Música 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 Aêêêêêêêêêêêêêêê!